Música Mas tem que pegar pra mim Sou a primeira vez A delirar de amor Sentir o meu calor Vai me encher de ser Sou passado o fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito mundo E o meu cantinho Minha alma viajante A nação independente Por você corre perigo Vou afim de seus segredos Sentirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Que estragou Tão longe do chão Serei os seus pais As asas do sonho E o rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Calma o meu corpo A minha eterna paixão Você entrega pra mim Com a primeira vez Para a frente Vai melhor Vai ter de amor Sentir o meu calor Vai me encher de ser Sou passarú Sou passarú de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te mando sempre um anjo Quero te ouvir gostito Me calma o viajante Coração independente Por você corre perigo Colar vindo o seu segredo Tirar o teu sossego Ser bem mais de um amigo Não diga, não diga que não Não nega você Um novo amor Sua nova paixão Diz pra mim Longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao meu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Segura de uma nova paixão Música Música Achei! Achei!